Bom dia, boa tarde ou boa noite turminha. Vamos iniciar agora mais uma aula online. E hoje a aula será de ciências. Então, vamos lá pegando o material e aprendendo o livro na página 26. A página 26 é o capítulo 1, que vai falar sobre as semelhanças e diferenças entre os seres humanos. Bom, nós estamos estudando a geografia, o lado direito, o lado esquerdo, então os lados do povo, não é isso? E a gente vem contratar aqui em ciências e estudar as diferenças entre os seres humanos. Então, vocês vão perceber que um conteúdo está muito próximo do outro. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do assunto, podem colocar aqui no comentário ou estarem vendo o material humano e sabe o que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, ok? E o nosso texto de hoje diz assim, acompanhe o livro dele. O corpo humano, ele é dividido em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Na atividade passada, a tia Bruna solicitou com a atividade de raio que vocês fizem essa atividade com os papais e com os irmãos daquela brincadeira que todo mundo conhece, que é mais ou menos assim. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E eu solicitei na atividade de casa que a atividade ficasse um pouco mais difícil. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, quem foi que fez a brincadeira em casa e como foi que vocês fizeram para essa atividade ficar um pouco mais difícil, sendo que deveria estar próximo do conteúdo que nós estamos estudando. Membros superiores e membros inferiores. Então, da continuidade, aqui no capítulo 2, diz assim, a cor dos olhos, o formato do nariz, da boca, da orelha, a cor da pele, a altura, são características que diferenciam, que diferem de uma pessoa para a outra. E aqui nós temos uma menina que mostra as partes, como nós já sabemos. Cabeça, os braços, tudo que fica acima da cintura, membros superiores. O tronco, que faz parte aqui, ó, do tórax. Tudo que segura os nossos membros superiores e inferiores, é o tórax, é o nosso tronco. E os membros inferiores, que é tudo que fica abaixo, é da cintura para baixo, a gente pode chamar de membros inferiores. Então, a maneira como as pessoas se vestem, cortam e bebem o cabelo, constroem sua moradia, entre outras coisas, é chamada de característica social e varia de acordo com o grupo social. Tia Bruna, eu não entendi. Então, vamos lá. Fizemos aqui que nós temos uma sala com 12 alunos. E a tia Bruna pediu para que esses alunos fossem de regiões diferentes. Lembra, nós falamos ao passado da teografia, das regiões, que cada região as pessoas tinham uma cultura diferente, que elas se vestiam diferente, uma forma de falar, de se comportar, de comer e de brincar diferente. Então, vamos imaginar que nós temos quatro regiões diferentes na nossa sala. Uma no quente, a outra no frio, a outra na aldeia, na Amazônia. Então, vamos imaginar quatro espaços diferentes. Então, os grupos sociais, é a mesma coisa. Nós estamos falando de grupos em que as pessoas, elas têm um gosto parecido, semelhantes. Então, tia Bruna gosta de música gospel. Então, meu grupo, as pessoas com que eu me vou, as pessoas com que eu converso, em que eu convivo, elas também gostam de música gospel. Ah, não, mas ali o tio, vamos dar mais tempo só, viu? Perdão. O tio André gosta de rock. Então, o grupo do tio André vai ter uma forma de se vestir diferente, um tipo de música diferente que vai escutar. Eles já gostam de comer sushi. Meu grupo já gosta de nadinar a pizza no final de semana. A forma de criação de comunicação, então, é uma característica humana. As pessoas se comunicam, principalmente, com o tempo da fala e da escrita. Também é possível, turma, se expressar através da música, da dança, de pinturas e esculturas, que são formas de transmitir a cultura de cada um grupo social. Aqui nessa imagem, nós podemos observar uma forma de um grupo social, né? Além de nos estarem transmitindo a cultura, que é um grupo de dança, nós podemos ver aqui um grupo social, onde as pessoas que estão compartilhando o mesmo gosto de música, estão vestidos parecidos, né? Então, o grupo social, eu quero que vocês consigam esse conceito. O que é um grupo social? Você ir lá no seu mar, eles pegam um caderno, que eu vou estar perguntando para vocês em um outro momento. Então, o grupo social é um grupo de pessoas que compartilham, que têm o mesmo gosto, com gostos semelhantes. Pode ser de música, pode ser de leitura, pode ser de vestimentas, a forma que eles se comunicam, as músicas que escutam. Então, eles partilham, eles têm um gosto semelhante. Na nossa atividade, precisamos responder o seguinte, cada parte do corpo pode ser utilizada de uma forma. Escreva como você utiliza cada parte do corpo, mostrada nas imagens. Então, essa atividade aqui é individual. Você vai colocar nesses espacinhos aqui, a forma como você utiliza as suas mãos, a forma como você utiliza os seus braços, e a forma como você utiliza as suas pernas ou os seus pés. Certo? E agora, essa atividade é muito importante. Onde você vai ir até o espelho, e você vai observar as suas características. Te abençoar, o que eu devo observar? A cor do seu cabelo, o jeito, o formato do seu cabelo, a cor da sua pele, o formato dos seus olhos, o nariz e a boca, o formato das suas orelhas, das sobrancelhas, isso é muito importante. E demais características, o observador, fazer uma análise profunda, como se você estivesse pintando o quadro de vocês mesmos. E aí, você vai desenhar você, aqui no espaço do rio. Você vai se desenhar, fazer seu autorretado, mas, como eu já falei, eu não quero só o rosto. Eu quero que vocês coloquem características, pintem na cor que vocês são, desenhem o cabelo, o formato dos olhos, a boca, o nariz, da forma como vocês veem. Certo? Essa atividade, eu vou responder em outro momento, quando nós tivermos ensaio. Certo? Turma, A próxima unidade que nós vamos estudar, no capítulo 2, nós vamos estudar o Céreos Humanos e Desenvolve. Então, qual é a nossa atividade para a casa hoje? Fazer a leitura desse texto, para que a gente possa estar já por dentro desse conteúdo, na próxima aula. Lembrando que, no conteúdo anterior, nós estudamos as fases dos seres vivos, que eles possuem algumas características comuns. Então, todo ser vivo nasce, muito bem, as quatro fases, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. E a mesma coisa, acontece com os seres humanos, porque nós somos seres vivos. Muito bem. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos estudar a página 28 e 29, que vai falar sobre o desenvolvimento dos seres vivos.